Olá, eu sou o Black Friday e estou aqui no meu dia. Vou ver o meu especial. Um Happy Desk Chat. Meu nome é meu amigo. De color bonita aqui. R$69,95. Black Friday R$49,95. Um Whirlpool Erco R$22,021. Grande. Prez normal R$1499. Black Friday R$699. Só. Increíble. Um Folding Chair. Estou aqui duro. Bonita. R$54,95. Agora aqui R$34,95. Só. Para Black Friday. Então, é mesa. Então, eu vou colocar. Club Den 2. R$1,83. Prez normal R$10,05. Black Friday R$75,00. Só. Um Draw Crack. Mais cheguei para a temporada aqui de Awa. R$62,95. Black Friday Price R$39,95. Só. Estou na depressa. Compreparamos um mês aqui da carnaval. Também. Um mês. Tinho o piene também. Come fin de anja. R$24,95 normal. Black Friday R$2,50. Para la paga também. E detergente aqui. Aqui é uma chapa. Soni. 5 kg. Bom grande. Prez normal R$3,95. E para Black Friday R$9,95. Só. Então, uma mesa. Nós me seguimos na televisão também. Samsung. 40 Inch Smart. LED TV. Prez normal R$7,99. Então, agora aqui para Black Friday R$679,00. Só. Um LG. 50 Inch Smart. Prez que está batalhando special inteira. E temporada que acaba de passar aqui R$999,00. Agora aqui para solamente Black Friday R$8,49,00. Só. O Facebook. Que eu vou pagar R$35,00. Também para Luna. Um Samsung Soundbar. Prez normal R$249,00. Para Black Friday R$199,00. Só. Para Drume Duche. Nós temos uma traça. 20 cm. Rancho. 90 para 190. Prez normal R$129,00. Agora aqui para Black Friday R$85,00. Só. De 140 para 190. Prez normal R$199,00. Para Black Friday R$125,00. Só. Para uma traça de duas pessoas. Um Wasp Machine full automatico. Certo. 4 kg. 127 volts. 50 Hz. Special. Para nosso sistema de eletricidade. Prez. Special. Trata R$8,99. Agora aqui para Black Friday R$749,00. Só. Só. 31. Para Luna. Diferente. Serbete grande. De 74 para 135 cm. Prez de Special R$64,95. Para Black Friday R$8,95. Cátal eléctrico. Prez normal R$24,95. Black Friday R$67,50. Começa. Nós temos um ferro. Nós gastamos também. Um ferro. AVF. Super qualidade. Super wide. 5 galões. Prez que nós temos Special R$129,00. Black Friday R$99,95. Só. E nós temos desconto grande. Ribeiro Tour Perro Tour Artículo de PASQ. 40% de desconto. E também, Tour Perro Tour. Nós. Muebles da Antique de Índia. Mácia Bonita. Único. 20% de desconto. Nosso trabalho é o Javier Navarro, Black Friday, de 8h30 até 7h de noite, bem para aprovechar.